...que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Glória a Deus! Então operando Deus, quem impedirá em nossas vidas? Ninguém impede, pode sentar amadas. Irmãs, eu vou contar assim como todas as irmãs contaram, um pouquinho daquilo que Deus realizou na minha vida. Irmãs, aos 22 anos de idade, eu era uma jovem, como qualquer uma jovem, como vocês que estão aqui. Uma jovem que trabalhava, que estudava, fazia magistério, uma jovem já casada, mas uma jovem extremamente triste, extremamente vazia, extremamente deprimida. A minha vida era um caos, irmãs. Tudo na minha vida era tristeza. Apesar de eu ter aceitado Jesus, aos 11 anos de idade na igreja, trabalhar na igreja, eu era líder do grupo de louvor, líder de UMAP, eu trabalhava ativamente na igreja, irmãos, mas nada, nada preenchia o vazio da minha alma. Na igreja, eu via mulheres, eu via homens que choravam, que se derramavam na presença de Deus, que sentiam o poder de Deus, mas ali na igreja, eu não conseguia sentir o poder de Deus. E aí as irmãs podem olhar para mim e perguntar assim, por quê? Por como que eu estava ali, comungando da mesma fé que as pessoas? E mesmo assim, eu não sentia a presença de Deus. Mesmo assim, eu não sentia Deus falar comigo. Eu não ouvia a voz de Deus. Os meus ouvidos estavam tampados, os meus olhos estavam cegos, e eu não conseguia sentir que Deus realmente existia. E aí você pergunta, será que isto é possível? Amadas, é possível. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos à casa de Deus por um costume. Nós entramos na casa do Senhor, porque nós fomos acostumadas a entrar dentro da casa de Deus, porque um dia o papai levou, porque um dia a mamãe levou, porque um dia alguém falou com a gente que lá é o caminho certo. Então a gente vai, porque a gente acredita que é o caminho certo. Mas é o caminho certo. Quando a gente tem diante de Deus a verdadeira conversão. E até os 22 anos de idade, eu estava ali e eu sabia que era o caminho certo, mas eu não era convertida a Deus. Então quando você não é convertida a Deus, irmãos, a sua vida é um grande vazio. E aí eu abria a palavra de Deus. E todas as vezes que alguém pregava assim, sobre o vale de ossos secos, eu olhava para a minha vida e eu dizia assim, Senhor, estou contada entre esses vales de ossos secos. E eu era exatamente assim, vazia. E este vazio trazia grande tristeza na minha alma. O meu casamento, o meu marido, que eu deveria olhar e dizer que era uma bênção, irmãos. Eu olhava e dizia que não era bênção. Meu casamento era o caos armado, irmãs. Era briga, era discussão, era choro. Era, irmãos, uma coisa assim que eu queria sair daquele casamento. Eu achava que a solução para a minha vida era abandonar o meu marido. Eu achava que a solução para a minha vida era trocar o meu marido por uma outra pessoa, porque eu era infeliz. Nada preenchia o vazio da minha alma, irmãs. E um dia, à noite, voltando da faculdade que eu fazia magistério, onze horas da noite, não aguentando mais a minha vida, eu fiz um clamor ao Senhor e eu disse assim, Senhor, muda a história da minha vida, Senhor. Faz o que o Senhor quiser comigo, Senhor. Mas eu quero que a minha vida seja modificada. Eu quero que o rumo da minha vida seja outro. E eu quero, acima de tudo, Senhor, viver contigo em verdade. Porque eu não vivia Deus em verdade. Eu vivia um Deus de aparência. Eu vivia um Deus de palavras. Eu vivia um Deus que não era verdadeiro na minha vida. Deus era verdadeiro na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos, mas na minha vida não era. E eu fiz este clamor a Deus onze horas da noite. E eu falei, Senhor, muda a história da minha vida. A partir deste momento, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero saber que o Senhor existe de verdade. Porque eu não acreditava que o Senhor existia de verdade. Grávida, de dois meses e meio. Não demorou muitos dias, não demorou muito tempo. Indo para São Paulo. Numa votação que teve do presbitério. Numa eleição. Indo com amigos da nossa igreja. Amigos muito queridos. Amigos que vinham na minha casa. Que a gente tinha muito contato. No carro onde nós estávamos. Nós sofremos um acidente. Nós capotamos 30 metros de barranco. Irmãs. Caímos lá embaixo na ribanceira. Nós estávamos em cinco no carro. E quando eu vi que nós íamos sofrer um acidente. Eu fui a que mais ficou acordada naqueles instantes. Eu me lembro que eu coloquei a mão na minha barriga. E eu fiz um pedido a Deus. Eu falei assim. Senhor, protege o meu bebê. Grávida de dois meses e meio. E aí o carro começou a capotar e capotar e capotar. E eu bati aqui o rosto, o queixo. E aí neste momento eu desacordei. Quando eu acordei, instantes depois. Eu estava, irmãs. Debaixo do carro. O carro estava com as duas rodas para cima. Era uma ribanceira. Então o carro estava com as duas rodas. E eu estava bem aqui, irmãs. E o óleo quente do motor do carro. Ele caía bem em cima da minha barriga. E eu acordei desesperada, irmãs. Com muita dor. Porque o óleo queimava a minha barriga. E neste momento eu comecei a gritar e pedir socorro. E o Rosendo, que era o motorista. Ele acordou com os meus gritos. E ele chegou perto de mim. Me tirou ali de baixo do carro. E me colocou assim do outro lado. Irmãs, neste momento. Quando eu percebi, eu já não sentia as minhas pernas. E aí eu tive muito medo. Eu tive muita tristeza. Porque eu tentava levantar, mas eu já não conseguia. Neste momento. Quando bateu o desespero. Bateu o medo, irmãs. Um sentimento tão triste. De desespero mesmo. De repente. De repente. Eu senti. Que se aproximou de mim alguém. Aleluia. E uma jovem aos 22 anos. Que não ouvia a voz de Deus. Neste momento. Os meus ouvidos foram abertos. E neste momento. Eu senti. Que todo o meu corpo ali ao redor. Ele foi cercado. De presenças divinas. E neste momento. A paz reinou naquele lugar. O Senhor ali presente. Eu senti a presença física de Deus, irmãos. E eu não sei se você já sentiu isso. Mas Deus estava ali. Do meu lado. E neste momento. Eu ouvi a voz de Deus. Pela primeira vez. E o Senhor disse assim. Márcia. A partir deste momento. Você não vai mais caminhar com as suas pernas. Mas eu estarei. Sempre com você. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. E este eu estarei sempre com você, irmãos. Está até hoje. E aí eu fui internada no hospital. Entre a vida e a morte. Grávida de dois meses e meio. E fiquei ali. Entre a vida e morte. E o pastor Estivel Ramos. Que ganhou as eleições. Que eu iria também estar lá para votar para ele. Ele chegou para me ungir. E quando ele chegou para me ungir. Lá naquela UTI de Jundiaí. Que eu fiquei no hospital e maternidade em Jundiaí. Ele chegou bem ali. E ele já me conhecia. Ele era pastor de Americana. E ele chega muito cabisbaixo. Naquela UTI. E ele fala assim. Olha bem para mim. E ele diz assim. Márcia. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque me chamaram para te ungir. Mas o óleo que eu trouxe para a unção. Eu coloquei ali em cima do banco do carro. Mas o óleo derramou totalmente no banco do carro. E não sei como te ungir. Porque não tem óleo da unção para te ungir. Neste momento. Quando ele disse essas palavras. Ele colocou a testa dele. Na minha testa, irmãos. E quando ele encosta a testa dele. Na minha testa. Irmãos. Eu comecei a sentir o fogo de Deus. O fogo desceu. Irmãos. E o fogo começou a me queimar. Irmãos. Literalmente. Eu senti o fogo queimar. Desde a raiz dos meus cabelos. E foi descendo. Foi descendo. Foi descendo. E eu já não senti as pernas. Mas eu senti, irmãos. O fogo queimando. As pernas. E eu senti o fogo indo. Até as pontinhas dos meus dedos do pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. E quando ele desencostou. A testa da minha. O fogo começou a amenizar. E eu olhei para ele. E eu disse assim. Pastor Estível. Vai na paz. Não precisou do óleo da unção. Porque o Espírito Santo de Deus. É aquele que em mim ungiu. Para que eu pudesse ter vida. Para que eu pudesse. O Senhor me dar vida. Para que eu pudesse estar vivo, irmãos. Unção. Óleo da unção, irmãos. E eu fiquei ali naquela UTI. E tirei muitos raio-x. Muitos, irmãos. E todas as vezes que eu tirava raio-x. Que vinha o raio-x móvel até a UTI. Eu dizia assim. Olha, mas você não vai colocar o tampão. Para proteger a minha barriga. Porque mulher grávida não pode tirar raio-x de forma alguma. Por causa da radioatividade. E o moço da UTI, ele dizia assim. Olha, Márcia. Não tem como proteger a barriga. Se eu colocar o tampão. Não sai o raio-x da coluna. E eu dizia assim. Todas as vezes que ele falava assim. Prende a respiração. Eu falava assim. Senhor, cobre com as suas mãos. As mãos de Deus é aquela que protege, irmãos. Ó Senhor. Ninguém pode proteger mais do que as mãos do nosso Deus. E eu pedia a Deus. Falava. Senhor, cobre com as suas mãos. Porque se o Senhor cobrir. Nada vai acontecer com a minha filha. E eu confiava em Deus. Eu tinha uma fé inabalável, irmãos. Eu tinha uma fé poderosa em Deus. Em nenhum momento, irmãos. Eu perdia a minha fé em Deus. Em nenhum momento. E os médicos queriam tirar a minha filha. Os médicos olhavam para a minha família. Para o meu esposo. E diziam assim. Olha, nós vamos tirar esta criança. Nós vamos fazer com que a Márcia aborte. Porque esta criança não vai sobreviver. Uma noite antes de eu fazer a minha cirurgia da coluna. O anestesista chegou para mim e ele disse assim. Márcia. Nós vamos abrir a sua coluna de cima em baixo. E nós vamos colocar duas hastes metálicas. Uma de cada lado da sua coluna. E nós vamos amarrar esta haste na sua coluna. Para que você possa sentar, irmãs. Porque se eu não tivesse colocado essas duas hastes. Eu não sentaria nunca mais. De tão grave que foi o meu acidente. Eu perdi algumas vértebras da coluna. E o líquido medular vazou. Por isso que eu não ando. Então eu tenho 10 centímetros de sequidão total na medula. E aí ele me explicando. Ele disse. Olha Márcia. Você vai ficar 8 horas desacordada. Sem ver nada. Nós vamos abrir. Colocar as hastes. E você não vai ver nada. E você vai acordar só depois que já tiver feita a cirurgia. Neste momento eu olhei para ele. E eu disse assim. Mas você sabe que eu estou grávida? De dois meses e meio. E a minha criança? Abrir a coluna de cima em baixo. O que vai acontecer? Ele olhou para mim. E sem dó nenhuma. Porque eles não poupam o paciente. Eles falam a verdade. Ele olhou para mim. E ele disse assim. Márcia. Você é novinha ainda. E você vai poder ter outros filhos. Mas esta criança que você está esperando. Ela vai morrer. Porque não existe um feto. Uma criança que sobreviva. A cirurgia que você vai fazer. Não existe. Não existe. A sua criança vai morrer. Quando ele disse isso para mim. Ele se afastou. E chegou até a porta. E eu ri. E eu disse assim. Em voz alta, irmãs. Eu disse assim. Em nome do Senhor Jesus. A minha filha vai sobreviver. Eu profetizei, irmãos. Em nome de Jesus. A minha filha vai sobreviver. E quando eu disse essas palavras. Ele olhou para trás. Ele arregalou os olhos. Assustado. Porque ele ouviu. E quando eu falei. Eu digo que não foi eu. Mas foi a voz de Deus. Falando na minha boca. Porque este anestesista. Ele precisava saber. O grande Deus. Que eu tinha, irmãos. Ele precisava saber. Que a medicina pode falar não. Mas o nosso Deus. Fala sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Deus é o Deus de milagres, irmãos. E quando a medicina. Como aquela irmã. E todas as irmãs testemunharam. Quando a medicina fala que não tem jeito. Deus olha e fala assim. É agora que eu provo o meu poder. É agora que eu entro com mão de providência. É agora que eu vou operar. Porque as pessoas incrédulas. Elas tem que ver a obra de Deus, irmãos. As pessoas incrédulas. Elas tem que olhar. E elas tem que dizer. Olha. Aquela ali. Ela serve um Deus verdadeiro. E que exige na face da terra. Um Deus que tudo pode realizar. E este é o nosso Deus. Aleluia. Neste momento. Eu faço com Deus um pacto de aliança com Deus. E eu especifiquei. Eu disse para Deus assim. Senhor faz isso. E eu especifiquei exatamente o que eu queria que Deus fizesse. Para que a minha filha pudesse ser preservada. Eu falei assim. Senhor. A minha vida é tua. E a vida desta criança é tua, Senhor. Então, Senhor. Faz uma redoma de vidro. Coloca dentro da minha barriga, Senhor. Pega o meu bebê. Pega este feto. Coloca dentro desta redoma de vidro, Senhor. E amanhã, quando o anestesista chegar para mim. E ele for aplicar esta anestesia pelo soro. Eu vou orar a ti neste momento, Senhor. E o Senhor vai fechar esta redoma de vidro com as tuas mãos. Como o Senhor fechou a arca de Noé. Aleluia. Irmãs. Você sabia que não foi Noé que fechou a arca? Quem fechou a arca foi as mãos de Deus. Porque as mãos de Deus são mãos de firmeza. As mãos de Deus é mãos que se, quando colocadas, irmãos. Está ali protegido. No dia seguinte, sete horas da manhã. Eu fui para a mesa de cirurgia. E quando aquele anestesista chegou para mim, irmãos. Eu, voz alta, orei a Deus e falei. Senhor, agora fecha com as tuas mãos. Fecha, Senhor. Confiei em Deus, irmãos. Confiei. E fui. Ele me deu. Eu apaguei. Quando eu acordei. Horas e horas depois. E meu marido, irmãos. Este homem de Deus. Em todos os momentos. Oito horas, irmãos. Eu fiquei ali sete para oito horas. Meu marido. Do lado de fora do hospital, irmãos. Com a palavra de Deus na mão. Aleluia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Aleluia. Meu marido orando, irmãos. Se consagrando. Jejuando. Pedindo a minha vida para Deus. Pedindo a vida da minha filha para Deus, irmãos. Quando eu acordei. Eu tinha dores terríveis, irmãos. Eu gritava. Mas eu gritava muito, irmãos. Porque a dor era tão forte. Que eu achei que verdadeiramente eu iria padecer. Eu iria morrer porque eu não aguentava de dor. E gritando. Eu acho que aquele hospital de Jundiaí inteira em ouvir os meus gritos. E as enfermeiras chamavam os médicos e falavam. Olha, nós já demos remédio e não corta. Nós já demos remédio e não corta. Nós já demos remédio e não corta. E aí eu escutei a voz do médico que disse assim. Olha, dá a morfina para ela. E quando eles aplicaram a morfina, irmãos. Eu apaguei. Quando eu acordei era no outro dia. E aí eu não tinha mais dor nenhuma, irmãos. E eu fiquei ali, naquele hospital. Voltei para casa depois de 33 dias internados, irmãos. E dias depois, eu fui para fazer o meu ultrassom. Ultrassonografia. Porque os médicos falavam que a minha filha estava morta. Os médicos não ligavam para o meu bebê. Dava um remédio, tirava raio-x e fazia tudo para poupar a minha vida. Porque a minha filha, eles achavam que estava morta. E eu não, irmãos. Eu não. A minha família, não. A igreja de Deus, não. Cria. Tinha uma fé inabalável no nosso Deus. Cria verdadeiramente, irmãos. Que ela estava viva. E eu fui então para fazer o meu ultrassom. E quando eu cheguei lá, eu falei assim. Doutor, e a minha menininha? Como é que está? Porque eu tinha um sentido que era uma menina. Dentro do meu coração, eu sabia que era uma menininha. E aí, ele regalou uns olhos enormes para mim. Porque ele não acreditava. Ele achava que ela estava morta. E quando ele colocou o aparelhinho, irmãos. Ele olhou para mim com os olhos abertos. E ele disse assim. Olha, sua criança está viva. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É, irmãos. Deus forte, poderoso nós temos, irmãos. Deus de batalha, irmãos. Deus batalha as nossas causas. E Deus vence as nossas causas. Nós não podemos. Mas Deus ganha as nossas causas. Aleluia. Glória a Deus. Voltei para casa. E fiquei lá na minha casa, irmãos. Até o sétimo mês de gravidez. Assim, irmãos. Numa situação que eu nem quase me mexia. Eu não me virava sozinha por causa da cirurgia. Eu tinha muitas dores. E meu marido, uma enfermeira particular, meus pais. Eles me viravam com um lençol de um lado. Eles me viravam do outro lado. Eu tomava banho de leito. Fazia todas as minhas necessidades ali. Porque, na verdade, ninguém sabia lidar com uma potadora de necessidades especiais. Ninguém sabe, irmãos. Então, ali naquele leito, praticamente, eu me tornei uma inútil. Porque eu não fazia nada. Eles faziam tudo para mim. Até comida, eles me davam na boca. E eu fiquei ali, irmãos. E era muito engraçado. Porque eu recebi visitas de pessoas longe. Talvez tenha alguém aqui que foi me visitar nesta época. E quando as visitas vinham me visitar, irmãos. Para a glória e honra do nome do Senhor. Elas ficavam admiradas de me ver, irmãos. Sabe por quê? Eu não chorava, irmãos. Eu não blasfemava, irmãos. Eu não amaldiçoava o meu Deus. Mas eu glorificava o nome do Senhor. Porque o Senhor diz assim, olha. Em tudo dai graças. Nas horas ruins, dê graças. Nas horas boas, dê graças. E eu e a minha família. E as pessoas vinham me visitar. E elas falavam assim, Márcia, nós viemos trazer o conforto. Mas é nós que estamos saindo confortadas. Só de olhar para você. Nós saímos daqui confortadas de olhar. E eu fiquei ali até o sétimo mês de gravidez. Quando eu entrei no sétimo mês de gravidez. Eu fiquei três dias com febrão. E eu contraí anemia profunda. Infecção. Uma infecção urinária muito forte. E eu fui internada às pressas no hospital. Entre a vida e a morte. Porque eu tive pneumonia dupla, irmãos. Um pulmão meu ficou inteirinho preto. E o outro pulmão meu, metade dele, ficou inteirinho preto. E eu cuspia, irmão, sangue. Eu cuspia bolas de sangue. E a médica, a doutora Artemis Kilares. A minha médica infectologista. Ela diz, olha, não tem jeito. Nenhum remédio fazia efeito no meu organismo, irmãos. Remédios fortíssimos. Nenhum fazia efeito pro meu pulmão voltar e limpar. Nada. E ela, uma noite, chegou pra nós, pra mim, pro meu marido. E ela disse assim, olha, não tem jeito. Nós já fizemos tudo. A única solução é colocar você em coma induzido. Nós vamos entubar você, Márcia. Nós vamos colocar você em coma induzido. Todo o seu sistema, ele vai abaixar. E aí nós vamos entrar com medicação pra ver se o seu organismo reage. Nós vamos fazer isso. Tá bom pra você, Márcia? Eu disse, doutora, pode me entubar. Pode me entubar. E então, orei a Deus. A minha família orou a Deus. E ela, então, me coloca em coma induzido. E o coma induzido, irmãos, funciona da seguinte forma. Enquanto os remédios estiverem fazendo efeito, você permanece no coma induzido. Depois, você volta do coma induzido. Você precisa voltar. Mas eu não voltei, irmãos. Eu, assim que os remédios teve, passou o momento deles agirem, eu não voltava do coma induzido. Então, eu entrei por mim mesma em coma, irmãos. E eu fiquei alguns dias em coma. E o meu marido vinha me visitar. E ele disse que eu chorei quando estava em coma induzido. Eu escrevi em coma induzido. Eu escrevi assim, eu quero anestesia geral. Eu acho que eu estava com muitas dores mesmo em coma. Então, eu não queria sentir dor. Então, eu escrevi e, numa noite, o meu médico, doutor Otávio, liga na casa dos meus pais, chama a minha família e diz assim, olha, não tem jeito. Nós já fizemos tudo que a gente podia fazer pela Márcia. Mas, desta noite, ela não passa. Pode preparar porque ela não vai sobreviver. Pode dar procedimento a tudo porque, desta noite, ela não passa. Irmãos, o médico, existe uma ética médica. O médico nunca pode, né, ligar na casa dos pais de um paciente e dizer isso. Ele fez isso, irmãos, porque ele sabia que eu estava morta. Ele tinha certeza. Porque, senão, ele não teria agido dessa forma. Neste momento, meu marido, meus pais e meu irmão, reúne na sala da casa dos meus pais. Dobre os joelhos, irmãos. E clama a Deus. E pede a minha vida a Deus, irmãos. Por isso que eu digo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Ore sempre pela vida das pessoas, igreja. Porque, quando você ora, os céus se abrem para ouvir a oração. O Senhor escuta o clamor do justo, irmãos. Neste momento, eles oram, irmãos. No dia seguinte, dez horas da manhã, eu abri os olhos naquela UTI, irmãos. Para a glória e para a honra do nome do Senhor. E eu acordei, irmãos. Eu acordei. Deus me dá vida, irmãos. E quando eu acordei naquela UTI, irmãos. Foi um alvoroço. Os médicos vinham. Eles me tocavam. Eles me apalpavam. E eles olhavam para mim, irmãos. Admirados. Porque eles não acreditavam que eu estava viva, irmãos. E o médico olhou para mim. Ele disse assim, Márcia, o que você está sentindo? O que você está sentindo? Eu olhei para ele. Eu abri um sorriso e eu disse assim, Doutor, eu estou com fome. Aleluia. Muitos dias em come, irmãos. Eu estava com fome. Grávida de sete meses e meio. Falei, doutor. E ele riu e ele disse assim, Olha, na UTI a gente não pode comer, né, irmãos? Não pode. Só uma coisinha. Ele falou assim, Enfermeira, manda para a Márcia um pãozinho, um filãozinho e um copo de leite. Que agora ela vai se alimentar. Aleluia, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é grande. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei ali e o meu pulmão foi limpando, foi limpando. E eu parei de soltar bolas de sangue, né, pela boca, irmãos. E voltei para casa. Porque Deus olhou para mim e teve misericórdia na minha vida, irmãos. Como o pastor ontem pregou. Deus é Deus de misericórdia sobre misericórdia, irmãos. Ah, se não fosse as misericórdias de Deus, irmãos. Nós pereceríamos mesmo, irmãos. Voltei para casa. E eu digo para as irmãs. Que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Na hora do nascimento da minha filha. Até neste momento, Deus cuidou, amadas irmãs. O médico, doutor Otávio, vinha na minha casa. Trazia o aparelhinho e escutava o coraçãozinho da minha filha. Na minha casa, irmãos. Sem cobrar um tostão. Ele não cobrou. Ele vinha. Ele fazia todo o pré-natal na minha casa. E ele não cobrou por isso, irmãos. Uma bênção na minha vida. Ele falou, Márcia, duas semanas antes de completar nove meses, eu vou internar você. Porque você não vai sentir a dor de parto. Ela vai ter que nascer por cesariana. Então, ele me internou duas semanas antes. Quando eu cheguei no hospital, eu fui fazer o meu ultrassom. Para ver como que estava o meu bebezinho. E fiz, e estava, graças a Deus, com saúde dentro da minha barriga. E ele falou assim, Márcia, mas a sua filha é muito pequenininha. Um quilo e pouquinho somente. Olha, Márcia, eu sinto muito dizer para você. Mas, a sua filha, ela vai ficar muitos dias na incubadora. Porque ela é muito pequenininha. É muito frágil. Um quilo, a gente não sabe se vai sobreviver. Então, ela tem que ficar ali até ela ter dois quilos. Para que ela possa ir para casa. Porque, senão, ela não pode ir para casa. Então, você já fica sabendo que você vai ficar no hospital vários dias. Talvez, várias semanas. Esperando a sua filha crescer. Tomar peso para voltar para casa. E eu disse assim, não tem problema, doutor. Esperei, irmãos. Dia do nascimento da minha filha. Eu ficava num colchão de ar. Eu ficava num colchão de ar. Para que eu não pudesse ter feridas pelo meu corpo. E aí, nesta noite, olha como Deus é o Deus da providência. Este colchão de ar estava murchando. Estava esvaziando. Meu marido falou assim, Márcia, olha. Quando terminar a visita, eu pego você no colo, mudo de cama. Encho o seu colchão de ar. Para que você possa ter uma boa noite de descanso. Eu falei, tá bom. E entra visita. E sai visita. E ora. E era uma alegria. Eu adorava receber as irmãs que vinham para orar. Os pastores. Era o dia. Assim, o horário da visita para mim era sagrado, irmãos. Porque alegrava o meu coração. Eles oravam. E eu sentia muito a presença de Deus através das orações. Terminou o horário de visita. Quando o meu marido. Porque eu ficava toda coberta, irmãos. Porque eu não podia colocar roupa. Por causa da minha cirurgia da coluna. Então, eu ficava toda coberta até aqui. Porque eu estava sem roupa ali. E aí, quando o meu marido me descobre, irmãos. A bolsa já havia rompido. E já tinha sangue. E aí, meu marido falou. Márcia, rompeu a bolsa. Levamos aquele susto. Porque eu não senti, irmãos. Né? Então, até nisso Deus cuidou, né, irmãos. O colchão de ares vaziar, irmãos. Foi providência das mãos de Deus. Porque se ele não tivesse acontecido isso, irmãos. Eu nem sei quando se estourou essa bolsa. Os minutos, talvez horas, eu estava ali sem saber. Até nisso Deus cuida. Aí, o doutor Otávio já veio. Fez exame de toque. Falou pra mim. Vamos pra sala de cirurgia. Doutor, eu estou com medo. Eu falei pra ele, né? Falei, agora eu estou com medo. Ele falou, medo do quê? Se até agora, né? Tudo deu certo. Daqui pra frente vai ser só alegria, irmãos. E eu confiei em Deus, orei ao Senhor e fiz a minha cesárea. O meu marido não pôde assistir porque o médico não permitiu. Porque o médico não sabia, né, como é que ia ser aquela cesárea. Porque foi uma junta médica que acompanhou. Tudo que eu fazia, irmãos, as minhas cirurgias, não era só com o médico. Era com toda uma junta médica ali ao meu redor. E aí, quando o doutor tira a minha filha e faz a cesárea, para honra e glória do nome do Senhor, 2 quilos e 100 gramas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus perfeito, Deus grande, Deus poderoso, irmãos. 5 minutinhos depois, irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor, o doutor Otávio chorou, irmãos. Porque quando ele tirou a minha filha, ele olhou e ele disse assim, olha, Deus existe. Deus é grande. O Deus da Márcia é o Deus verdadeiro, irmãos. Deus prova, Deus prova o seu poder, Deus prova a sua glória, irmãos. É para o homem ver mesmo. É para os médicos que muitas vezes são incrédulos, que só crê na medicina, irmãos. Deus mostra o seu poder. E aí levou para o meu marido, estava do lado de fora. E levou a perfeição de Deus. Os médicos que diziam assim, que a minha filha não ia nascer, que ela ia morrer. Os médicos que diziam assim, que a minha filha, ela ia nascer mongoloide. Ela ia nascer defeituosa. Ela ia ter problemas. Eu digo para a honra e glória do nome do Senhor, que a minha filha é perfeita, aleluia. Tem uma mente perfeita. Tem um físico perfeito, porque Deus é perfeito também. É, irmãos. Deus é perfeito, irmãos. Quando Deus dá a bênção, Deus dá por completo, irmãos. Deus não é Deus de dar bênção pela metade, amadas irmãos. Não. Deus dá perfeitinho, irmãos. Para que a gente olhe e a gente diga assim, ó. Não foi os médicos, mas foi a mão do Senhor que protegeu. Aleluia. Fui para casa. E aí, irmãos, a haste metálica que eu tinha colocado, ela deu rejeição. E eu tive que tirar ela alguns meses depois. Oito meses depois. Eu comecei a sentar. E eu tinha muitas dores ficando sentada. Fui no meu médico, o doutor Alan. E ele falou, Márcia, infelizmente, a haste metálica entortou. Então, ela pegava na minha coluna. Eu não conseguia ficar sentada. Ele disse assim, ó. Nós vamos ter que abrir a sua coluna de cima e embaixo. Nós vamos tirar a haste metálica. Para que você possa sentar. Porque agora a coluna já calcificou. As vértebras já tinham calcificado. As vértebras já tinham calcificado. Então, eu poderia ficar sem a haste metálica. Fui, irmãos, oito meses depois. Para essa cirurgia. Foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil mesmo. Mas, Deus estava comigo. Deus estava comigo. Ele abriu, tirou. Fez a cirurgia. O Senhor colocou a mão de poder. Eu fiquei ali na UTI alguns dias. Mas, me recuperei e voltei para casa, para a glória de Deus. Voltei e comecei a sentar. Irmãs, não conseguia ficar sentada. Mesmo tirando a haste, não conseguia ficar sentada. Alguma coisa estava errada. Meses depois, eu falei, não é possível. Alguma coisa está errada. Porque eu tirei a haste para sentar sem dor. E não conseguia ficar sentada. Voltei no doutor Alain, meses depois da cirurgia. Da segunda cirurgia na coluna. Ele falou, Márcia, vamos fazer uma tomografia. Para ver aí o que está acontecendo com você. Irmãs, quando ele chegou perto de mim. Depois que ele já tinha feito. Ele não tinha cor. Ele estava branco. Branco, pálido. E quando ele chegou perto de mim. Eu já percebi que ele não estava no normal dele. Ele era rosadinho. Falei, doutor, o que aconteceu? Ele chegou perto de mim. Ele abaixou a cabeça. E ele disse assim, Márcia. Eu sinto muito. Eu peço perdão a você. Mas eu fiz um erro médico. Irmãos. Ele tirou a haste metálica da minha coluna. Porém, ele esqueceu dentro da minha coluna. O fio de haste que prendia toda a coluna. Ele não tirou, irmãos. Ele deixou lá dentro. E este fio da haste. Estava dando o que? Rejeição no meu organismo. Irmãs. Eu olhei para ele. E pela misericórdia do nome do Senhor. Eu falei, doutor, eu te perdoo. Ele falou, Márcia. Olha. Nós vamos ter que abrir de novo a sua coluna. Só que agora, Márcia. Nós vamos abrir pouquinho. Não vai mais ser de cima a baixo. Vai ser um tantinho assim. Nós vamos abrir. Nós vamos tirar o fio da haste. E nós vamos fechar de novo. Mas olha, Márcia. Fica tranquila. Porque você não vai precisar ir para a UTI mais. Você vai direto para o quarto. E vai dar tudo certo. Falei, tá bom, doutor. Dias depois, fui, confiei em Deus, orei, minha família orou, fui fazer a cirurgia. Irmãs, e eu digo para as irmãs, que se o médico não tivesse me mandado para a UTI, irmãos, eu não estava viva hoje. Por quê? Quando ele tirou o fio da haste, irmãos, eu tive hemorragia, irmãos. E eu comecei a me debater naquela maca, naquela cama de UTI febrão. Eu me debatia, que eu me lembro, irmãos, que eu estava assim passada me debatendo, que eu pulava ali naquela cama. E o médico veio correndo. E quando ele me virou, irmãos, ele olhou muito sangue, muito sangue. Ele olhou e falou assim, eu perdi a Márcia. Não tem mais jeito, ela não vai sobreviver. Mas neste momento, Deus olhou para a minha vida. E Deus olhou e Deus viu que eu tinha uma filha para criar, irmãos. Eu tinha uma menininha me esperando em casa. Eu tinha um marido em casa me esperando. E Deus olhou para a minha vida e teve misericórdia, irmãos. E o Senhor ali, naquele momento, olhou para mim e disse assim, ela não vai morrer. Eu vou colocar as minhas mãos de providência novamente sobre a vida da Márcia. E o Senhor ali, irmãos. Minha família orando. Minha família pedindo pela minha vida novamente, irmãos. E Deus teve misericórdia. E eu recebi sangue, muitas bolsas de sangue, irmãos. Me recuperei e voltei para casa de novo, irmãos. Glória a Deus por isso. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Voltei para casa. E aí sim, irmãos, para a glória e para a honra do nome do Senhor, eu comecei a sentar. E quando eu comecei a sentar, eu comecei, irmãos, ir para os lugares, fazer a obra de Deus. Porque o Senhor já tinha dito. O Senhor disse assim, Márcia, tudo o que aconteceu na sua vida não é por acaso. A missão nas suas mãos. A obra que você precisa realizar, irmãos. E eu digo, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor tem me levado para lugares, irmãos. E vidas têm sido edificadas e restauradas e salvadas, irmãos. Através deste testemunho. Para a honra e glória do Senhor. Irmãs, depois eu fiz mais três cirurgias no quadril. Eu tive uma enfermidade muito grave no quadril. Eu tive osteomielite de isquio do quadril direito. E quando eu fui no médico, por causa dessa doença grave, o médico olhou para mim, irmãos. E ele falou assim, Márcia, a sua enfermidade é para a morte. Não tem cura a sua enfermidade. Eu sinto muito dizer que a sua enfermidade é para a morte. Eu olhei para ele assim, falei, doutor, eu não vou morrer, não. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma filha e eu vou criar ela para a glória e honra do nome do Senhor. Ele olhou assim para mim, né, espantado, né, com a fé inabalável que eu tinha. Fiz mais três cirurgias do quadril, irmãos. Sobrevivi, passei pelas três cirurgias. Irmãs, eu digo que no total eu fiz oito cirurgias. Três na coluna, três no quadril, uma cesariana e tirei a minha vesícula também. E estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Viva, irmãos, viva, viva. Deus é grande, viva, restaurada. Não existe mais vazio na minha vida, porque hoje eu ouço a voz de Deus. Hoje eu ouço Deus falar no meu coração. Hoje os meus olhos são abertos, porque o Espírito Santo de Deus tirou a minha cegueira. Hoje, irmãos, eu faço a obra de Deus, porque até então Deus não permitia que eu pregasse, viu, irmãos? Porque eu não estava preparada para subir no púlpito. Eu não estava preparada para realizar a obra de Deus. Mas hoje sim, irmãos, eu não tenho depressão. Eu sou uma mulher alegre. Quando vocês olham para mim e vocês veem alguém alegre, é porque eu sou alegre sim. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha alegria. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é aquele que me faz acordar todos os dias e abrir os olhos. E mesmo numa cadeira de rodas, levantar e fazer as minhas coisas. E ir na faculdade e cuidar do meu lar e cuidar da minha filha, cuidar do meu esposo. E eu digo para a honra e glória do Senhor que o meu casamento é uma benção. Irmãos, não existe mais aquele casamento que era o caos. Não existe mais briga no meu lar. Não existe mais discorda no meu lar. Mas o meu lar hoje é uma benção. Porque Deus colocou... Vem aqui, Cláudio. Vem aqui, minha filha. Deus colocou duas pessoas na minha vida. Primeiro é o meu esposo, irmãos. Este homem é o homem de Deus. Irmãos, ele nunca murmura. Nunca. Irmãos, meu marido nunca reclamou de me pegar no colo. E me colocar no carro. E me tirar do carro. Meu marido nunca reclamou, irmãos. De me ajudar. Porque muitas vezes, ele não é só meu marido. Ele é meu enfermeiro também. Sim, meu enfermeiro. Ele é meu ajudador. Sim, ele é meu ajudador. Ele é meu companheiro. De todas as horas, ele é. Então, está aqui. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu digo que eu sou o que sou. Porque eu tenho um grande homem do meu lado, irmãos. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus dá a bênção completa. Está aqui a minha filha, irmãos. Bênção de Deus. O milagre de Deus. Perfeito, irmãos. E eu digo para os irmãos. Orem por ela. Porque ela quer ser médica. Ela quer também salvar vidas através da medicina, irmãos. E eu creio, não creio. Os irmãos, crê. Crê que ela vai ser usada. Eu creio, irmãos. Porque Deus também dá sabedoria aos médicos. Os médicos também são usados para salvar vidas. Claro que é Deus em primeiro lugar. Eles vêm sempre em segundo. Mas ela também quer ser médica para ajudar pessoas. Então, eu glorifico o nome de Deus. E peço a todas as irmãs que estejam orando em meu favor. Em favor da minha família. Para que a gente continue, irmãos. Não pelas nossas forças. Porque se for pelas nossas forças, nós não conseguimos. Mas pela força do nosso Deus. Nós fazemos a obra com alegria, irmãos. E o Senhor nos leva em todos os lugares para fazer a obra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus por Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. E ative as notificações para receber mais conteúdos.